Olá, sejam bem-vindos a mais um P-Responde! Essa edição especial foi a última semana do Tail no time, anúncios em breve. Primeira pergunta é da Bruna, e ela vai pro Tail. Qual o novo anjo guardião tem? Ele vai aparecer mais nas mãos dos AD Carries? Ou será apenas um item em caso de extrema necessidade? Se quiser responder também, pode... Mas a primeira pergunta tem que ser a primeira resposta, tem que ser sua. Quão bom é? Pra dar uma guardiã de AD? É maneiro, dá dano, te revive. Antigamente dava uns status que não era tão bons pra AD. Era um TMR armor e agora você só pega mais a passiva de dano, então tá melhor pros AD sim. Mas o que você acha? Os status estão bem melhores, então dá pra fazer em mais situações, eu diria. Tá bem melhor o IV. Próxima pergunta é do Davi Coutley, também vai pro Tail. Temo, por que um galho faz 3 anéis de dora? Porque quando você faz 3 anéis de dora, o jogo explode. Porque o galho não perde mais mana e ele começa a limpar toda a leve do jogo. É por isso que é o melhor vídeo pra ele. Você sempre compra 3 anéis de dora. Sempre. Marlon tem algum feedback? É isso não. Lupe? É isso não. Tem. O Michael Core sempre manda perguntas, né? E essa tá direcionada pro Pata, mas a gente vai fazer pro Tail primeiro. Com o crescimento dos times de futebol interessados em ingressar no meio de esportes, criando seus próprios times, na sua visão de empresário, quão impactante isso será pro cenário, temo? O que? O que? Da minha visão de empresário, que não é lá? Muito ampla. É sempre bom ter mais investidor, né? Mas aí não passa a bola pro Padinha. Falou perfeitamente. Acho que mais investimento, sempre bom, porque traz mais rendimento, mais investimento, mais valorização no mercado. Eu acho que é bom pra todo mundo. Juque, essa aqui acho que é legal pra você. Marcelo, como é feita a análise do que foi feito certo ou errado e o que vocês fazem pra tentar corrigir? A análise, depois de um on-screen, o pessoal junta no TS ou então atrás de um PC e alguém indica pra cada um onde que aconteceu os erros do jogo. Por exemplo, aconteceu um dive na botlane por parte do inimigo porque o Taeyeon deu um back errado. Taeyeon matou a botlane! Ou então porque o Mylon gastou um TP e o inimigo tinha um teleporte de vantagem. Nunca aconteceu. Aí a gente mostra. Ah, isso não pode acontecer. Caso você gastou o TP no top, seria interessante o Taeyeon forçar o inimigo também a gastar o TP ou então a botlane fazer um swap. Isso, por exemplo, é um jeito de mostrar alguns erros do jogo. A próxima pergunta é do André Lima. É pra todos. Vocês ficam chateados com os tópicos de críticas ou apenas levam como motivação? Lucio. Honestamente assim, eu não vou atrás de ler muito esse tipo de coisa porque não faz tão bem assim. É... Ficar chateado eu acho que ninguém fica assim. Eu acho que a gente fica mais motivado, às vezes a gente fica um pouco frustrado dependendo do que a gente lê, dependendo de como é colocado. Mas é porque chateado é um negócio que é mais tipo, ah, alguém morreu ou você terminou com sua morada. Chateado é outra coisa. Caralho. Não é. Caralho. Eu perdi não vou ficar chateado. O cara morreu. Vou ficar chateado. Vou ficar puto. Vou ficar alguma coisa que não é chateado. Chateado. Ele coloca tudo. E você leva como motivação ou não? Fala aí. Leva. Boa, cara. Mas é geralmente evento mesmo. A sua visão de empresário, você acha que é importante? Levar como motivação? Ó, acho que é importante a torcida entender que mais do que qualquer um a gente também quer ganhar. E esse é o nosso objetivo e a gente se cobra muito. Então, é difícil ver todos os feedbacks e levar todos em conta. Mas a gente continua trabalhando muito pra, com certeza, buscar o que a torcida quer, que é a vitória. Então, assim, a gente se motiva em agradar a torcida. E eu fico chateado quando a gente não corresponde. E aí teve uma diferença de opinião. Ele falou que chateado é muito forte. Não, falou que chateado é outra coisa, né? Chateado é outro sentimento. Então qual seria o sentimento? Frustração. Frustração. O que é a frustração pra você, Lúcio? Não atingir as minhas expectativas, os meus objetivos. E aí isso tudo é transformado em motivação pra próxima vez que a gente quer dar os caras. Isso é sangue no olho. E daí a ódio. Eu também acho. Quando você vai no Twitter xingar o cara que perdeu, você tá chutando o cavalo morto? O cachorro. Qualquer coisa. Porque... Urso. Urso morto. Porque... Raquim, o que você acha sobre esse tema? Do que ficar chateado com esse bagulho? É basicamente... É isso aí. É isso aí. Exatamente. Parou esfregando gelinho? Pingando água aí no chão? Tá doido. O custo tá machucado. É... Eu curto novamente o feedback da comunidade. É meu chato, sim, quando o feedback é negativo. Mas ao mesmo tempo é um ponto pra você levar com motivação. Porque às vezes tudo que é negativo que é dito pra você é uma coisinha. Nem que seja uma palavrinha ou duas. Quando são levados como uma forma de se auto melhorar. Então eu curto. Deu o que a galera fala. E auto melhorar é um pouco estranho, não? Não fica estranho? Ah, cara. Fala pra nada. Pra você entender o que eu quis dizer. Tava de acordar o Raquim, tadinho. Foi? A próxima pergunta é a que o host faz uma pergunta pra qualquer membro do time. Ou todos. E eu não pensei em nada. Não sabia que tinha isso. Nem sabia que ia apresentar. Me botaram agora de volta. Ou me abster de comentar sobre isso. O que mais incomoda vocês? No dia a dia. Espero ouvir de todos. Voltar na academia e ter alguém no banheiro. Boa. Eu preciso acordar cedo e chegar lá o Juto cutucando. Acordar cedo. Não, tem algo pior. Acordar cedo. Aí uma hora antes de acordar cedo chega o Transão e me cutuca. Daqui uma hora você vai acordar. Pô, Transão. Valeu, velho. Pô, Transão. Tô ligado. Valeu, velho. Pela isso. Isso não dá. Isso não dá. Porque ele tem medo de você. É o que ele fala. Acorda o câmbio daqui uma hora também. Tá comprando, ó. Valeu. Acordar cedo. Chuva na hora da academia. Chuva na hora da academia? Porque tem que ir até... É maravilhoso. Aí não precisa ir na academia. É um motivo pra mim, é. Não tem algo que me incomoda, mas tem algo que me deixa triste, pode ser? Claro. Chateado aí sim. É, chateado. Me deixa chateado. Mas eu acordo e a Mari não faz ovo mexido. Não tem ovos mexidos pra mim. Fala aí, fala aí. Aí eu fico muito triste. O que você falou? O que você falou? É? A galera que fica falando que eu falo gemendo, velho. Eu não falo gemendo, velho. Não, não. O que você tá gemendo, Rakim? Eu não falo gemendo, velho. Eu não falo gemendo. O que você tá gemendo? É uma resposta profunda, não é? É. Gostei dessa. Desculpa. Eu não falei. Mas acho que eu concordo com quem falou que é... Sentar e tomar banho e ter alguém no banheiro. É muito chato. Ou não se enxugar depois. Mazzucato e Rakim, vamos resolver. Mazzucato e Rakim? Mazzucato e Rakim? Vamos experimentar o Rakim, Mazzucato. Rakim, o que? Porque você não se enxuga no banho. Você molha o banheiro inteiro e não seca. Ah, eu não enxugo mesmo não. Então pronto, Rakim é o que mais incomoda, Rakim. Se seca naturalmente. Eu só tô numa olhada do filme. Isso é um problema. Muito problema. Onde é que você aprendeu isso, velho? Teus pais fazem isso? Foi na Suíça. Não, tô de curiosidade. Quem te ensinou isso? Foi irmão, sei lá? É, aprendizado próprio. Como assim, velho? Você acordou... Não quero mais me seca na mesma hora. Rakim passou uma semana no meio de uma floresta na Alemanha. Vai, conta uma história aí. Suíça. Alemanha é muito baixa. A gente vai por aqui. Se é Suíça, o país da Europa. Enfim, com esse penresponde a gente vai chegar à conclusão de que Rakim precisa se secar depois do banho. Porque senão ele atrapalha o bem-estar dele. Você acha que Rakim tem que secar? Dá um like aí, velho. Exato. Agora você sabe que o chat vai falar que a gente foi no Rakim molhado, né? Não, só porque você falou isso. Não, tá bom. Mas não importa se você tá molhado ou não aqui. O que importa é você não molhar o banheiro. E você não molhar o banheiro. Porque você não é. Você pode ficar molhado. No box do seu pensamento. Se você quer ficar encharcado, mas o meu banheiro não está molhado, pô. Eu passo perdão pelo lacido. Então esse foi o penresponde. Aeee! Não esqueça de deixar seu like, seu comentário, reclamar do áudio, se estiver ruim. Do avião que passou. Do avião que passou. Do avião que passou. E a gente se vê na próxima semana. Provavelmente eu não vou mais ser o host de novo. Tchau. Não dá aí. Ah, é só a dive bom. É só a dive lixo? Ah, essa foi foi maneiro. Podia que o Lupe fazer uma play dessa. Afrobops unsão deus. Podia que o Lupe fazer uma play dessa. Calma aí, não acabou ainda. Afrobops unsão deus. Blum! Não, cara é bom, cara é bom. Ah, não morreu, velho. Cara é bom, cara é bom, cara é bom. Meu Deus, vou cair.